Olá, seja muito bem-vindo, quinta-feira, dia 4 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha, agora são 9h05 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.719 casos de covid-19. Nesse total, 25.882 pessoas já se recuperaram, notícia muito boa. Ainda guarda o resultado do exame 6.621 pessoas e, infelizmente, já são 804 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 16 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são duas internações, sendo duas em UTI e dos casos suspeitos, são 14 pessoas internadas e, até o momento, três estão na UTI. Somados os números, representam 19% de ocupação em leitos de UTI e 20% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 367.126 doses aplicadas, ou seja, 80% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 70% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única. E outras 16.194 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o diretor-geral do SAI de Jacareí, Evandro Faria Lins. Seja muito bem-vindo, Evandro. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e poder levar para a população de Jacareí mais informação de todas as realizações do SAI desses últimos anos e e o que a gente tem planejado para os próximos anos. Legal, Evandro. A gente começa falando sobre algo fundamental na questão do SAI, que é a questão do abastecimento. Aqui em Jacareí a gente não tem 100% da cidade com abastecimento 24 horas por dia. Queria que você comentasse um pouquinho qual que é a percentagem atual e como que está nesse processo de abastecimento, principalmente falando dos bairros rurais mais afastados. Na verdade, a Jacareí é praticamente atendida com 100% de água tratada. A porcentagem que falta, que é pontos percentuais, são zonas rurais. Mas é importante dizer que o SAI tem dado a devida atenção e tem investido nesses bairros rurais. É uma campanha do prefeito Isaías, do nosso presidente Nelson Prianti, em atingir também essas regiões. Eu cito recentemente que nós fizemos as ligações de água nos bairros Pedra Branca, Chacras de Itapuã, Chacras Santa Maria. Então, nós estamos atendendo cada vez mais essas regiões afastadas da cidade. Não dando só atenção para o centro, mas também as regiões mais afastadas. Só para tirar uma dúvida, quando não tem esse abastecimento 24 horas por dia, como que é realizado o abastecimento para essas pessoas? Caminhão, pipa? Como que é feito? Olha, em casos de zona rural, as pessoas, na grande maioria, são atendidas com poços individuais. Mas na eventualidade desses poços não atenderem, ou a pessoa não ter outra condição de abastecimento, o SAI fornece caminhão pipa. Entendi. E, Evandro, sobre a questão do saneamento, a gente até estava conversando para diferenciar essa questão do esgoto. São percentuais diferentes do abastecimento, né? Às vezes tem o abastecimento, mas não tem a questão da rede de esgoto. Como que está essa realidade aqui na cidade? Em termos de rede de coleta, Jacareí está muito bem, praticamente também 100% da região urbana atendida, também restando os bairros rurais, que também estão sendo atendidos. Em termos de tratamento de esgoto, que é você coleta esse esgoto e encaminha para tratamento para depois lançar na natureza, Jacareí também está bem em termos de índice. Nós já estamos atingindo aí 85% com as obras que nós estamos em andamento e com obras que a gente tem para realizar ainda esse ano. Então, assim, nós estamos atingindo 85%, que em termos comparativos com o estado de São Paulo e até mesmo o Brasil, o Jacareí está muito bem. Está acima da média, né? Está acima da média. E existem metas para a gente conseguir alcançar esse 100%, Evandro? Tem, temos sim. Em termos de tratamento de esgoto, que é a única meta que Jacareí ainda resta atender, pelo novo marco do saneamento, a gente tem que atingir 90%. Mas nós já estamos com 85% do tratamento de esgoto. Então, nós estamos muito próximos do atingimento da meta. E como é feito esse mapeamento? Munícipes que não têm acesso vão até vocês? Ou é por alguma forma de mapeamento da zona rural e dos bairros mais periféricos? A gente já tem, assim, em projetos, todas as regiões que precisam ser atendidas com obras de redes de coleta, estações elevatórias, estações de tratamento. Só que a gente tem que respeitar a questão orçamentária, a disponibilidade de recursos. Por isso que, às vezes, a gente capta recursos externos do governo do estado e do governo federal. Então, assim, a gente já tem todos os bairros que nós precisamos atender com rede e com tratamento de esgoto. Legal. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essas questões do SAI. Mudando um pouquinho de assunto, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, realizou, entre os dias 23 e 29 de outubro, a Semana do Lixo Zero, que levou à comunidade diversas ações promovendo o descarte consciente de lixo e também ensinando como tornar a cidade mais sustentável. Uma parceria entre o Instituto Lixo Zero Brasil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana promoveu a Semana Lixo Zero em Jacareí. Em toda a cidade, entre os dias 23 e 29 de outubro, foram realizadas ações que abordaram temas como o descarte incorreto de resíduos e a quantidade de lixo produzida diariamente. E tudo isso foi realizado sem custo para o Poder Executivo. Efetivamente, não tivemos custos e sim parceiros que agregaram muito nessa Semana Lixo Zero Jacareí. Tivemos o apoio do próprio Instituto, daqui da nossa cidade, e a equipe INEA, que em peso, comprou a ideia e está seguindo nesse rumo, nesse caminho da Semana Lixo Zero para que perpetue mesmo na nossa cidade. Palestras, rodas de conversa, oficinas, teatro, coleta de lixo eletrônico, arrecadação de roupas e diálogo com a comunidade fizeram parte das ações desenvolvidas. No Parque Meia Lua, a equipe se instalou próximo a um local onde o descarte incorreto de materiais é feito diariamente e realizou um trabalho pontual de conscientização. A gente sabe que é um pontinho no oceano, mas é muito gratificante você bater na porta da pessoa, a moradora vem te receber e quando você fala para ela da importância da reciclagem, de separar o seu resíduo, ela fala, não moça, eu já faço isso. Então a gente sabe que está no caminho certo. Para os educadores ambientais que estavam na linha de frente durante todo o projeto, além de levar conscientização, foi o momento de repensar a função social que o descarte de lixo possui. Muitas pessoas na pandemia, por exemplo, perdeu o emprego e vivem da reciclagem, por exemplo, que é uma realidade que está na nossa cidade e cresceu muito com a pandemia. Então a separação do resíduo, a gente consegue deixar um resíduo reciclado, no caso, de uma qualidade maior. Então as pessoas que vivem disso conseguem também um valor maior agregado nesse material. Durante a semana, campanhas de arrecadação foram lançadas, entre elas a do blister, que são cartelas vazias de medicamentos que podem ser entregues no Educa Mais Jacareí durante o horário comercial. Outras ações virão. Nós já estamos programando para o final do ano, para fazer um trabalho bastante extenso, para fechar com chave de ouro a educação ambiental. E essa parte de mobilização, que é estar com as pessoas nos bairros, vivenciando o que eles vivem aqui também. A mensagem que fica é que o planeta é um só e todos nós somos responsáveis por ele. Um professor na faculdade sempre dizia para a gente que não é porque a gente não pode ser 100% que a gente vai ser 0%. Então se todo mundo tiver essa consciência que um pouquinho que fizer vai sim fazer diferença, vai fazer muita diferença. Mas todo mundo pensando juntos, todo mundo fazendo um pouquinho todo dia, as coisas vão funcionando. É isso aí, fica aí então o recado do Charles, que está fazendo toda a diferença também com o seu trabalho. A gente volta a conversar com o Evandro Faria Lins, que é diretor-geral do SAI Jacareí. Evandro, nesse ano a prefeitura entregou várias revitalizações, várias mudanças em muitos bairros aqui da cidade. A gente tem o Jardim do Marquês que teve revitalizações na parte de lazer, de mobilidade urbana, incluindo do saneamento. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa obra ali naquele bairro. O Jardim do Marquês é um bairro que não teve todas as obras de saneamento, água e esgoto concluídas pelo empreendedor. Então foi objeto de uma ação judicial. E para o SAI ficou a responsabilidade de cobrar o término de todas essas obras, garantindo água para toda a população e o tratamento de esgoto de todo o bairro. Então o empreendedor cedeu os materiais para o SAI, num acordo que foi feito, e foi executado todas as redes de água e esgoto faltantes do bairro. Então hoje o Jardim do Marquês é totalmente atendido com redes de água e esgoto. Muito legal. Agora mudando um pouquinho de assunto, sobre a questão do educador móvel, que teve estreia no Jardim Pedra Mar. Isso daí é muito importante para a gente trazer uma aproximação com a comunidade, né Evandro? Como que é realizado esse educador móvel? O SAI Jacareí tem um programa de socioambiental que é fixo, é constante. Então desde 2017 nós realizamos vários acompanhamentos da parte socioambiental, desde a realização de obras, campanhas de conscientização. E um dos grandes marcos do nosso programa de socioambiental foi a aquisição dessa van, que é o nosso educador móvel. Então esse educador móvel, ele permite ao SAI, a municipalidade, a levar o conhecimento de educação ambiental, a preocupação com o meio ambiente, as questões de saneamento, inclusive para aquelas pessoas que têm menos acesso, aquelas que estão em bairros mais afastados, né? E levar essa conscientização. Então por isso dá importância. Então assim, e é muito prazeroso, né? Nós temos nossos servidores, o pessoal que trabalha no SAI, que participou dessa ação, que o pessoal fica muito contente com o resultado. E não é só a van, né? Existe toda uma equipe também, a gente estava comentando sobre a questão de pegar o óleo na casa das pessoas, dessa conscientização também. É, isso é muito importante que você citou. Essa semana nós iniciamos, né? O SAI é mais uma campanha educativa do Programa Socioambiental, que é essa conscientização quanto ao descarte incorreto de óleo nas redes coletoras. O esgoto não é para receber óleo de cozinha, né? Ele é para ser destinado adequadamente. Por quê? Esse óleo, quando vai para a rede de esgoto, ele gera um entupimento, incrustações na rede, que acabam gerando manutenção e custos ao SAI, que acabam sendo descontados das tarifas. Então, com essa campanha de conscientização, principalmente na região central, onde tem muitos restaurantes, comércios, né? Então, assim, está se fazendo isso para que combatesse essa grande problemática, que é o descarte incorreto do óleo. Evandro, como que é realizada essa visita do educador móvel? Vocês que escolhem os bairros, como que é realizado? Olha, existe uma programação para a gente atender a todos os bairros, mas, assim, havendo demandas, né? Que entrar em contato com a nossa assessoria de comunicação, que tem acompanhado isso de frente, a gente pode, sim, programar em outros bairros, a partir das demandas da população. Legal. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre os projetos do SAI. Mudando um pouquinho de assunto, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou, na sessão de ontem, cinco projetos de lei inscritos na ordem do dia. Entre eles, a proposta do prefeito Isaia Santana, que institui o regime de previdência complementar no âmbito da administração pública direta, indireta e do Legislativo de Jacareí. O regime é uma obrigação imposta a todos os estados e municípios que tenham regime de previdência próprio, conforme determinou a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou a redação dos parágrafos 14 e 15 do artigo 40 da Constituição Federal, concedendo o prazo de dois anos a contar da data de publicação da Emenda Constitucional para que os entes federados providenciassem a implementação do regime complementar. Outros quatro projetos também foram aprovados na Casa Legislativa e você pode conferir tudo isso no site da Câmara. É só acessar jacarei.sp.leg.br E Jacareí dá continuidade na campanha de vacinação contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, João. Quais são as informações para a gente, por favor? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que estão acompanhando. Bom dia, Jacareí. E como você disse, a Secretaria de Saúde segue vacinando a população contra a Covid-19 e para hoje, quinta-feira, dia 4 e amanhã, sexta, dia 5, o objetivo é continuar vacinando os adolescentes acima dos 12 anos de idade com a primeira dose. Além deste grupo, também estão disponíveis a segunda dose da vacina para aqueles que tomaram AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Para aqueles que tomaram AstraZeneca, a segunda dose está disponível para aqueles que tomaram a primeira até o dia 9 de setembro ou em data anterior. Com relação à Coronavac, a segunda dose é indicada para aqueles que tomaram a primeira até o dia 14 de outubro ou data anterior. E em relação à Pfizer, a segunda dose é indicada aos adultos que já tomaram a primeira até o dia 14 de outubro ou data anterior. Já com relação aos jovens menores de idade que tomaram também a primeira dose da Pfizer, a segunda dose está disponível para aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 9 de setembro. Também está disponível a dose de reforço para os idosos acima dos 60 anos de idade e também para os profissionais de saúde que tomaram as duas doses da vacina há mais de seis meses. As aplicações estão ocorrendo em todas as unidades municipais de saúde da família das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Já com relação ao UBS Central, o horário é um pouquinho maior, vai das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. E falando também sobre a UBS Central, é lá onde está ocorrendo exclusivamente a vacinação da Coronavac. Portanto, se você tomou, por exemplo, a primeira dose da Coronavac, fique atento a este detalhe. Além disso, os jovens menores de idade estão tomando exclusivamente a vacina da Pfizer, única indicada para esse grupo, e devem estar acompanhados dos pais no momento da vacinação ou, caso necessitem tomar a vacina sozinhos, devem levar devidamente preenchidos o termo de autorização de vacinação, assim como também uma cópia do documento original do responsável. E, por fim, para se vacinar, é necessário levar um comprovante de endereço, o CPF e um documento com foto. Lembrando também que você pode acessar o site da Prefeitura, o jacarei.sp.gov.br, para mais informações. Volto com você, Isa. Muito obrigada, João, pelas informações. Mudando um pouquinho de assunto, moradores de cinco bairros de jacarei receberam água encanada no mês de setembro. As obras que foram custeadas pelo SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, têm como objetivo levar mais qualidade de vida para todas as regiões da cidade. Depois de anos de espera, moradores de cinco bairros da zona rural de jacarei receberam água encanada. Cerca de 12 quilômetros de rede de abastecimento foram instalados na estrada Alindo Alves Vieira, no Jardim Colinas, e nos bairros Itapoã, Pedra Branca, Chácaras Santa Maria e Jardim Santana. A conclusão das obras cumpre metas de levar saneamento básico para todas as regiões da cidade, já estabelecidas no plano diretor e no plano plurianual do município. Conseguimos e hoje estamos em três pequenos bairros que nasceram como rurais, mas que hoje já têm um uso mais urbano do que rural. Qualidade de vida, saneamento básico é essencial e estamos chegando a 100% de água tratada em todas as regiões da nossa cidade. E as pessoas vão deixar de precisar receber caminhões pipa, o que é muito desconfortável, acaba a água. Nesse momento a gente está trazendo conforto e qualidade de vida para as pessoas. O investimento, custeado com recursos próprios do SAI, o Serviço Autônomo de Água Esgoto, foi de 704 mil reais. Entre as principais despesas estão gastos com tubos, redes, bombas, registros e mão de obra. Para a execução da rede de água, primeiramente a gente fez o orçamento do projeto. Então, no projeto previa a instalação de redes de água, válvulas, registros, todo o material necessário para a implantação. Então, isso passou por um processo licitatório, onde empresas concorreram para poder executar essa obra, tendo uma vencedora. Atualmente, Jacareí tem 99,5% do território com água encanada. De acordo com o SAI, a estimativa é em breve atingir 100%. Para nós, o importante é cada residência recebendo saneamento. Não importa se a gente está fazendo uma grande extensão de rede e atendendo uma pequena parte da população. O importante é que a gente está chegando em cada casa. Para marcar a chegada da água em alguns bairros, foi organizada uma visita pelos principais pontos. Entre os presentes estava o representante do Poder Legislativo, Edgar Sasaki, que ressaltou que a água encanada é uma conquista de todos. Isso traz muita dignidade para os moradores e tudo mais, porque a questão da falta de água é muito grave. A água é importante tanto para a higienização, ainda mais vivendo essa época de pandemia e tudo mais, e também para consumo, que é importante, porque a água é super importante para o ser vivo, no caso. A Selma mora seis anos no bairro Chácara Santa Maria e lembra dos desafios que era esperar o caminhão-pipa abastecer o poço semanalmente. A gente chegou a ficar 23 dias sem água, sem ter de onde tirar, tínhamos que comprar água. Vinda da água agora, encanada, para a gente, olha, um progresso muito esperado e a gente está muito feliz, muito feliz mesmo. O Luciano, morador do Jardim Colinas, espera a água encanada há 40 anos e agora comemora o progresso. Para nós foi um grande presente do SAI, há muito tempo a gente já esperava, mas até que a gente achava que seria uma coisa muito difícil, pela distância que seria do centro da cidade, da área urbana. Mas graças a Deus chegou. As obras marcam um novo momento para dezenas de moradores de Jacareí, além de consolidar um dos objetivos do Poder Público Municipal, que é diminuir as desigualdades. O gestor público precisa olhar o que é necessário fazer, independente de quantas pessoas vai ser beneficiado. Se tem jacariense morando na divisa com Santa Isabel, vamos levar saneamento, vamos levar qualidade de vida lá, porque também faz parte da nossa cidade. Então, esse senso de justiça para ter uma cidade igual para todos é importante. É importantíssimo, né? Segundo a Prefeitura, os moradores dessa região estavam esperando há quase 50 anos a chegada desse abastecimento. É muita coisa, né, Evandro? E pensar também que é um direito essencial que está na Constituição, né? Mas muito além disso, traz autonomia, né? Ter esse abastecimento 24 horas por dia. Sim, a gente que esteve lá no dia da inauguração, que acompanhou a obra, a gente, foi uma emoção imensa. Ver as pessoas abrindo a torneira, caindo água, almoçando a reportagem, o pessoal quase chorava, agradecia, obrigado, obrigado, 40, 50 anos sofrendo aqui com falta de abastecimento e agora a gente conseguiu atender. Então, assim, que nem foi falado também, fora essa felicidade, ainda tem a questão da saúde pública. Então, nessa época de pandemia, veja a importância que é você levar saneamento para essas regiões. Então, muito importante. É, uma das questões básicas é lavar a mão, né? Exatamente. Começando um pouquinho mais, a gente falou que não é 100% a questão do abastecimento na cidade. E a nossa equipe, meses atrás, realizou uma reportagem no bairro do Poço, que é uma região rural ali perto do Parque Meia Lua. Lá ainda tem falta de água potável. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse problema. Tem alguma atualização? Se está chegando água ali? O que aconteceu no bairro do Poço é que lá é uma ocupação. Não foi um bairro... Ali não é um bairro planejado em que o SAI repassa todas as diretrizes para execução de redes de água e esgoto, como é normalmente feito em Jacarei. Lá foi uma ocupação. E sendo uma ocupação e não tendo esse planejamento, realmente acaba carecendo de alguns serviços públicos, né? A questão da água realmente teve esse problema, mas o SAI garantiu, por conta principalmente da pandemia, o abastecimento daquelas casas, das caixas d'água com caminhão-pipa. Legal. Então, a gente pode dizer que está chegando ali, mas agora a gente falta regularização para os moradores conseguirem direitos mais efetivos. Isso. Aí o processo de regularização é uma questão um pouco à parte, leva mais tempo, tem que ser estudado, não só com o SAI, mas enquanto isso se resolve, a gente garante o abastecimento com caminhão-pipa. Perfeito. Ivandra, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essas atualizações do SAI. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a Câmara Municipal, informações sobre a ópera. E vai saber mais sobre o plano diretor, que vai estar aí na votação sábado. A gente volta já. E vai saber mais sobre a Câmara Municipal. As vacinas que nós temos disponíveis hoje no mercado são vacinas que passaram por um critério técnico. E os estudos para o desenvolvimento, até das novas vacinas, das novas tecnologias, vêm acontecendo há mais de 30 anos. Então, não é um processo recente. São confiáveis. Elas não produzem câncer, o vírus não vai se incorporar ao nosso DNA. Não existe essa possibilidade. Bem como, por exemplo, algumas informações de que a hidroxicloroquina cura COVID. Não existem evidências suficientes para isso. A hidroxicloroquina cura outras doenças. Assim como o termômetro infravermelho não causa câncer. Tudo isso passa por um padrão de qualidade antes de ser lançado no mercado. Então, tenha cuidado onde você busca informação. Não, não vou deixar água parada pra mosquito não. Vai, gatinho. Muito bem. Pensa onde é que tem? Água parada. Vamos, vamos lá virar o pneu. Xoxoa, vira a garrafinha. Xoxoa, caixa d'água tampadinha. Tum, tum, tum. Vem ajudar. Água parada pra mosquito não. Não vai rolar. Olha o mosquito no vasinho. Xoxoa, tira água de lá. Xoxoa, ponha a neia no lugar. Chama o seu vizinho e fala pro vizinho. Fala pro seu vizinho que é pro bem de todo mundo. E todo mundo tem que vir ajudar. Na lata, na calha e no pneu. Pensa no mosquito, não deixa a água parar. Não, não. Lava, lava, enxuga, enxuga. Todo mundo vem ajudar. Água parada pra mosquito não. Não vai rolar. Se o mosquito não tiver onde criar. Não nasce mosquito pra picar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Não, vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Não, não. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. A gente começa com o vereador Luiz Flávio Dias do PT, que enviou indicação à Prefeitura pedindo serviços de manutenção e limpeza em bocas de lobo existentes ao longo da Avenida Coronel Carlos Porto, na região central. Temos também a vereadora do PSDB, Maria Amélia, que enviou requerimento a uma empresa de construção civil para que haja diálogo a solucionar o problema de descate de lixo doméstico em condomínio na estrada Plagino-Chefe. Biagino, perdão. A gente tem também o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, que enviou indicações à Prefeitura pedindo varrição em ruas e avenidas dos bairros Caçumunga e Jardim, Califórnia, e serviços de capina e limpeza em vias públicas do Bandeira Branca 1. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores você confere no site da Câmara. É só acessar jacarei.sp.leg.br. E hoje nós estamos recebendo o Evandro Faria Lins, que é diretor-geral do SAI Jacarei. Evandro, voltando para a gente conversar um pouquinho sobre as atualizações dos trabalhos do SAI, a gente tem a duplicação da Estação de Tratamento de Esgoto Central. Qual que é a importância dessa obra que fica lá no Parque dos Sinos? Essa aí é, podemos dizer que é a principal obra que a gente está realizando, que é a obra da duplicação da Estação de Tratamento de Esgoto, que fica ali no bairro Parque dos Sinos, Parque dos Sinos, desculpa, e ela visa garantir que jacarei atinja aquela meta que foi falado anteriormente, de 100% do esgoto tratado aí na cidade. Então assim, hoje a margem direita do rio já é praticamente atendida com tratamento de esgoto, agora com a duplicação nós vamos poder também garantir que bairros da margem esquerda, região oeste da cidade também sejam atendidos. Legal, outra questão também é que em 2020 o SAI mudou de prédio, foi mais ali perto para o Parque da Cidade. Como que afetou o atendimento? Foi benéfico? Sim, foi benéfico. Antigamente a gente tinha instalações ali junto à Igreja da Matriz ali que não eram adequadas. Então assim, nós não tínhamos espaço para o atendimento adequado, os servidores que laboravam ali não tinham espaço para poder abrir uma planta, ter reuniões com empreendedores, reuniões internas de discussão. Era um prédio que não tinha acessibilidade. Então assim, com a aquisição desse novo prédio, que foi feito com recursos próprios do SAI, a gente conseguiu melhorar tudo isso. Então nós temos acessibilidade, nós temos áreas de espera, nós temos uma maior quantidade de atendimentos, de balcões de atendimento aos munícipes, nós temos vagas para deficientes. Então assim, os servidores têm salas de reuniões, melhor espaço para poder trabalhar. Então assim, foi uma melhora significativa para o SAI. Evandro, falando um pouquinho sobre essa questão de estrutura, a gente tem o SAI Solidário que é justamente a arrecadação para as pessoas levarem até o SAI, arrecadação de alimentos, incestas. Queria que você comentasse sobre esse projeto. Tem previsão para voltar? Isso, isso é um projeto que foi encabeçado ali pela Nossa Senhora de Comunicação durante principalmente a parte da época da pandemia, para realmente pegar os alimentos, produtos de limpeza para poder ceder essas pessoas mais carentes. Então assim, hoje o SAI continua com essa campanha, o SAI continua recebendo esses alimentos e agora no final do ano a gente vai incentivar ainda mais por conta do período de Natal. Então para poder distribuir para essas famílias carentes no período de Natal. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Evandro. Mudando um pouquinho de assunto, o município de Jacareí prepara um forte esquema de segurança e de gestão de informações para a eleição dos membros da sociedade civil que irão integrar o Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor. Com o objetivo de garantir a transparência e a legitimidade do processo eleitoral, foi desenvolvido um sistema eletrônico que vai permitir que o eleitor possa votar em qualquer um dos postos de votação distribuídos pela cidade e impedir que possa votar novamente, evitando assim fraudes. A mesa eleitoral verificará pelo sistema online se o eleitor já votou ou não na eleição. O voto somente será liberado para aqueles que forem liberados pelo sistema. Lembrando que a eleição será no próximo sábado, dia 6 de novembro, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde e é possível ver o local de votação mais perto da sua casa no site da Prefeitura. É só acessar jacarei.sp.gov.br. O Teatro Municipal de Jacarei recebe a apresentação de uma obra baseada no livro A Divina Comédia. A montagem, que foi produzida por ocasião dos 700 anos da morte do autor Dante Alighieri, está em turnê. Quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nay, bom dia. Quando será a apresentação para a gente? Bom dia, Isa. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Neste domingo, dia 7, às 5 horas da tarde, será realizada a ópera Giannis Kiki ali no Teatro Municipal, na Sala Ariano Suassuna. Ópera essa que faz parte de uma turnê chamada Corredor da Ópera. passou por 17 cidades aqui do estado de São Paulo e aqui na região do Vale do Paraíba fecha em Jacareíza. Estamos aqui com Paulo Esper, que é diretor geral e artístico desta obra. E ele vai nos contar um pouquinho como que faz para assistir essa ópera. Bom dia, Paulo. Olá, Nayara. Bom dia a todos. Quem quiser apreciar a música clássica, como faz para adquirir os ingressos? Olha, a ópera Giannis Kiki, de Giacomo Puccini, como você mesmo adiantou, vai ser encenada no Teatro Municipal neste domingo, dia 7, às 5 horas da tarde. E a partir das 4 horas da tarde, as pessoas já podem ter acesso ao teatro por ordem de chegada, sem precisar se preocupar muito. Muito claro, dentro de todas as normas do protocolo sanitário que nós estamos enfrentando. O uso de máscara, no teatro vai estar disponível álcool gel, tudo isso. E os ingressos são gratuitos? Os ingressos são gratuitos, mediante a chegada do público. Perfeito. E quem for assistir a ópera vai estar consumindo um clássico da Divina Comédia. Eu queria que você, para poder instigar um pouquinho o público a assistir essa ópera, desse um resumo para a gente do que será contado nessa apresentação. O Giannis Kiki é um personagem do canto trigésimo da Divina Comédia do Dante Alighieri, que é o sumo poeta da Itália, o pai da língua italiana. E ele é convocado por uma família de um defunto, que havia deixado todo o dinheiro para a igreja. E como eles não se conformam, eles querem alterar esse testamento. E para isso, eles pedem ajuda desse farsante, desse falsário, que é o Giannis Kiki, que acaba ajudando a família, mas na verdade deixa a maior parte dos bens para ele próprio, enganando a própria família que o convidou para fazer toda essa tramóia. Por isso mesmo que ele cita no final da ópera o texto da Divina Comédia. Por isso eu fui mandado ao inferno, mas que assim seja. Mas que vocês, público, me concedam esta oportunidade de estar aqui falando tudo isso para vocês. É uma ópera cômica, muito divertida, o público vai se divertir muito. Legal. E essa apresentação, ela será na língua original, na língua italiana, ou será em português? Não, não. Será na língua italiana, com a tradução simultânea, nas legendas, em português, como a gente faz sempre, porque eu acho muito mais compreensível se escutar na língua original, mas ler a tradução em português como num cinema, ou na Netflix, que você vê o filme com legenda. Muito obrigada pelas informações. Paulo, já te dou os parabéns pela apresentação. Ótima ópera neste domingo. Então fica o convite, Isa. Então só reforçando, é domingo agora, dia 7, às 5 horas da tarde, no Teatro Municipal. É só chegar lá uma hora antes, retirar seu ingresso para poder garantir o seu lugar, e sempre respeitando as medidas sanitárias. Mas vá de máscara, leve o seu álcool em gel, e também mantenha lá na hora o distanciamento social, porque ainda estamos em pandemia. Mas com alegria, né, Isa? Agora, com todas as atividades artísticas, voltando. Eu volto com você aí no estúdio. Muito legal. Tá imperdível, né, Nay? A Nay, que é amante aí da cultura italiana, tenho certeza que ela não vai perder essa oportunidade. E mudando um pouquinho de assunto, o governo do estado prevê flexibilizar o uso de máscaras em São Paulo a partir de dezembro, deixando de ser obrigatório o uso em ambientes abertos sem aglomeração, ressaltando que a medida já é adotada em outros estados. De acordo com o comitê científico, a flexibilização vai depender da continuidade de queda dos indicadores da pandemia no estado. As metas são de quantidade diária de novos casos de covid-19, abaixo de 1.100. Atualmente, a gente está com uma média de 800 por dia, menos de 300 internações diárias, hoje a gente tem 400, e mortes abaixo de 50 por dia. São 62 atualmente. E a cobertura vacinal de 75% da população com as duas doses, que é uma meta que deve ser atingida no final de novembro. Só reforçando que, por enquanto, a orientação ainda é usar máscara de proteção facial em todos os ambientes. E os debates sobre a elaboração do Plano Diretor de Jacareí voltam a ocorrer na cidade. Você confere agora na reportagem a importância desse documento aqui para Jacareí. O Plano Diretor é uma lei municipal elaborada pela Prefeitura e aprovada pela Câmara de Vereadores. O documento estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumentos ao desenvolvimento da cidade, dentre outros pontos. O plano deve estar voltado a, por exemplo, uso e ocupação do solo e o seu parcelamento, disciplina de edificações e medidas de atendimento das necessidades da educação, saúde, habitação e transporte, principalmente à população de baixa renda. É a principal lei do município, ele é a grande lei que vai determinar o ordenamento territorial da cidade e, consequentemente, ele vai determinar onde a cidade vai se desenvolver, como a cidade vai se desenvolver e também quais as restrições dentro do território que vão ser tomadas. Então, a grande importância do Plano Diretor é dizer, a sociedade dizer o que será feito do território de Jacareí, qual a expectativa de desenvolvimento da cidade e como esse desenvolvimento deve se dar pelos próximos 10 anos. A Prefeitura de Jacareí já organizou encontros e reuniões para discutir o programa, que teve entraves com a justiça durante anos, por conta de baixa adesão da população. O Plano Diretor tem como objetivo levantar questões sobre a distribuição equilibrada dos riscos e benefícios da urbanização e, a partir dos estudos, conduzir o município para melhorar a inclusão e ser mais sustentável. Como o Plano Diretor é uma lei extremamente importante, ele precisa de um conselho gestor entre sociedade civil e prefeitura para gerir esse processo de revisão. Então, agora, dia 6 do 11, a gente vai ter uma eleição para eleger os membros da sociedade civil nas cinco categorias da eleição que deverão conduzir todo o processo de revisão do Plano Diretor. As etapas para a realização do Plano Diretor são Diagnóstico das condições locais, participação da sociedade, redação e definição, sistematização e, por fim, a execução e avaliação. Jacareí está na etapa 2 do documento, que a eleição do Conselho Gestor é fundamental para a confecção do produto conclusivo. A gente está falando aí de oito a dez meses de revisão, seja de leitura técnica, de elaboração de propostas, de participação popular. Então, a gente deve estar enviando esse projeto de lei para a Câmara no final do primeiro semestre do próximo ano ou início do segundo semestre de 2022. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter o seu Plano Diretor. Segundo a Constituição do Brasil, no artigo 182, parágrafo 1º, essa certidão é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, só afirmando, a votação acontece sábado, das nove horas às cinco horas da tarde. É possível ver todos os locais mais perto da sua casa, por meio do site da Prefeitura. E na hora da votação, não esquecer de levar um documento com foto. Lembrando que a TV Câmara no Jacareí irá transmitir toda a apuração da votação do Conselho Gestor a partir das seis horas da noite. É só colocar no canal 39.2 UHF na NET 12 ou também ficar atento nas redes sociais Facebook e YouTube a partir das seis horas da noite. E a gente volta a conversar com o Evandro Faria Lins, que é diretor-geral do SAI Jacareí. Evandro, a nossa conversa está acabando, mas uma questão muito importante é a questão da anistia que aconteceu nesse ano. Como que está agora? Ainda está acontecendo a anistia? Tem atualização sobre isso? Vai ter outra anistia esse ano? A anistia já se encerrou. Nós tivemos uma boa receptividade. Agora, se for ter, talvez só no ano que vem. Mas a gente indica que as pessoas interessadas em parcelar as suas contas entrem em contato com o SAI para poder conversar com a nossa diretoria comercial e verificar o que é possível ser feito. Falando em contato, eu queria que você deixasse para o pessoal de casa, não só sobre a questão de juros, mas reclamações, algum tipo de emergência que pode ter acontecido no saneamento. Como que o munícipe consegue entrar em contato com o serviço do SAI? É muito importante você falar isso, que hoje o SAI dispõe de um novo site, que nós estamos absorvendo a maior parte dos nossos serviços, solicitações de serviços via site, inclusive atendimentos a empreendedores. sem haver necessidade de vir até o SAI. Então, lá você encontra todos os nossos canais de acesso, 0800, inclusive chat, que você pode entrar em contato, tirar dúvidas e abrir processos de diretrizes, novas ligações, estudos de ligações, tudo via site, sem haver necessidade de vir até o SAI. Muito importante, né? Porque a gente fala desses bairros mais afastados, justamente trazer essa acessibilidade, né? Exatamente. Evandro, muito obrigada pela sua participação, a gente está sempre de portas abertas para receber você. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar no Facebook e YouTube TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais! Legenda Adriana Zanotto